Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Esse é o Chutando Balde, meu papo de desabafos aqui do canal Balde Sacana no YouTube. E nesse vídeo estou trazendo uma grande novidade onde você poderá participar comigo e ganhar mais e ficar por dentro dos vídeos do canal Balde Sacana no YouTube. Fiquei dois dias ausente aqui do canal porque está nascendo o meu último dente aqui e a gengiva enchou e eu não estava conseguindo mal falar. Então o vídeo ia sair uma bosta com a voz que eu estava. Agora deu uma melhoradinha, não 100%, mas já não está incomodando mais. E eu estou trazendo a grande novidade aí. O último vídeo lançado aí para quem acompanha o canal. Viu que eu lancei do Zap Zap, né? Pois é, o Zap Zap é um message igual o WhatsApp. A grande vantagem é que ele te dá pontos, né? E você pode trocar esses pontos com dinheiro e prêmios. E para participar disso é muito fácil. É só baixar o aplicativo e ser um afiliado. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas o motivo desse vídeo é que eu criei um grupo exclusivo para o canal Balde Sacana e Tomás. Então lá você poderá participar junto comigo. Vai ter acesso junto comigo lá. Vai poder fazer perguntas. Vai receber o horóscopo diariamente. Vai receber músicas do Balde Sacana. Vai conversar com outras pessoas, né? E além de tudo ganhar pontos se você for um afiliado. Para ser afiliado você não paga nada. Além de você não pagar nada, você está ganhando pontos e poderá trocar esses pontos por dinheiro. Então para que usar um aplicativo que não te dá nada? E quanto você pode usar um aplicativo que te gera pontos e benefícios, né? Então simplesmente estou trazendo esta novidade junto com a empresa Zap Zap. Que vai ser agora a parceria aqui no canal Balde Sacana e Tomás. Então vai ser bom para mim. Vai ser bom para vocês. Bom para todos. Porque o que eu gosto é de trazer cada vez mais benefícios para os meus seguidores. Para ficar mais alternado e ganhar mais benefícios, né? Enquanto você está gastando, aqui você está ganhando. Então eu vou deixar o link do grupo na descrição. Baixa o aplicativo, vou deixar o link do grupo na descrição. E meu número para contato é o 062-983-239919. Onde você vai entrar em contato direto comigo no Zap Zap, tá? É no Zap Zap, não no WhatsApp galera. Lá você vai ter acesso direto comigo dentro do grupo. Vai participar com outras pessoas. Receber os vídeos em primeiras mãos. Vai poder pedir vídeos. Exatamente. Você quer saber o que? Sobre o seu signo. Sobre notícias. Sobre todos os tipos de quadros dentro do canal Balde Sacana. Você vai poder pedir em primeira mão diretamente para mim. Sendo um afiliado. Para ser um afiliado, você não precisa pagar nada. E para ganhar uma porcentagem mais alta. Aí você escolhe ser bronze, prata ou ouro. É simples, fácil e prático. E ainda poderá recrutar mais pessoas para o nosso benefício. Essa é a parceria com o Zap Zap e o canal Balde Sacana no YouTube. E eu conto com a sua presença lá. Baixa o aplicativo aí. Entra no nosso grupo. Porque é um grupo novo que eu fiz exclusivamente para o canal Balde Sacana no YouTube. Onde os seguidores vão ser totalmente afiliados. E todos nós ganha. Eu ganho. Você ganha. Todos nós ganha. E a gente ainda se diverte. E a gente ainda fica informado o que há no mundo da internet. Simples, fácil e prático. Então, qualquer dúvida. Entre em contato comigo através do Zap Zap. E a gente vai se divertir para valer. Ok? Esse só foi um recadinho básico. E a programação continua normal aqui dentro do canal. Vídeo todos os dias. Quase toda hora aqui no canal. Então, eu te espero por lá no Zap Zap. Seja um afiliado Balde Sacana no Zap Zap. E você vai se divertir para valer. Lembrando, não paga nada. Isso é apenas para nossa diversão. Ganhando pontos e trocando por dinheiros e prêmios. Ok? E na hora de cadastrar é fácil. É só seguir o meu link. Ou digitar Balde Sacana. Tudo junto na hora do cadastro. E aí você já vai ser um afiliado grátis. Gerando pontos para trocar em dinheiro e prêmios. Informações completas estão na descrição. E pode deixar os comentários que eu respondo na boa. Se você não quiser entrar em contato junto comigo. Mas eu te espero lá no grupo, hein? Então até o próximo vídeo. Fala!